Um dia o Fred estava na coleira e o menininho chutou. Eu pude apelar, então, mãe. Ele estava na coleira esse dia. Aqui, na frente. O menininho foi e chutou, e o menininho... Ah, eu não deixo, não. Eu não deixo, não. Pode ser que nem as fotos aqui foram. Eu falo, agora, não pode. Não pode fazer isso. Ele está ali mesmo. É igual o filho. Filho, você não deixa ninguém tocar. É só você, né? Uma coisa é cachorro. Ele é que deve ter que ligar a gente. Vem cá, Alice. Vem cá, Alice. Vem cá, Alice, vem. Que linda linda. Lá estão brincando, brincando. Brincando, brincando. Brincando. Leca não, Leca. Ele ficou apaixonado pela Leca, ó. E o Fred, pelo menos... Leca não, Leca não. Juada, deixa o menino brincar. Deixa o menino brincar. Deixa o menino brincar. Agora que nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Ela está muito obediente. Por isso que aqui eu vou deixar ela no copo. Ela está muito obediente. Eita, mas você está assustado, viu? Só de brincar, ó. Olha o menino que eu gostava de brincar. Ficou o cachorro ótimo. Eu até achei com ele. Tem a mesma energia que 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 ele. Tchau, tchau.